Eu tô perdido, sem pano e mãe, bem na borda da tua casa Eu tô sentindo a tua mão, e um pouquinho no braço Me engane as dúvidas do teu pão Rastos e restos me interessam Pequenas porções de ilusão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Eu tô perdido, com a tua mão, me leve pra qualquer lado Com um pouquinho de proteção, ao maior abandonado Seu corpo com amor, ou não? Mentiras sinceras me interessam Me ame como a um irmão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Eu tô perdido, com a tua mão Me leve pra qualquer lado Só um pouquinho de proteção, ao maior abandonado Eu tô perdido, com a tua mão, me leve pra qualquer lado Eu tô perdido, com a tua mão Eu tô perdido, com a tua mão Eu tô perdido, com a tua mão